E olha tem novidade do caso do baile funk da morte em Prudente, um adolescente de 16 anos se apresentou à polícia dizendo que é o autor dos disparos que matou um homem no fim de semana. Ele alegou vingança como motivo do crime, mas a história não convenceu totalmente a polícia. O adolescente de 16 anos foi apresentado por um advogado na DIG em Presidente Prudente. Ele prestou depoimento durante mais de duas horas. Assumiu a polícia que teria sido ele o atirador. Motivo vingança. Ele argumentou que havia uma rivalidade entre ele e o Christopher, que faleceu. E eles acabaram se encontrando no salão e o Christopher teria feito menção de agredi-lo com disparos de arma de fogo. E ele, para rechaçar essa agressão, se antecipou, disparou primeiro e acabou atingindo o Christopher fatalmente. O caso aconteceu na madrugada de sábado para domingo, durante a realização de um baile funk nesse barracão na zona oeste da cidade. Cerca de 200 pessoas, segundo a polícia, participavam da festa. Testemunhas disseram que os disparos começaram por volta das três da manhã. Conforme as investigações, Christopher Pereira Beraldo, de 26 anos, era o principal alvo dos tiros. Ele foi enterrado ontem. Christopher já tinha passagens por tentativa de homicídio e tráfico. Duas garotas de 18 anos também foram atingidas. Uma permanece internada no hospital regional. Segundo a polícia, o depoimento do menor, que disse ser o autor dos disparos, não bate completamente com informações prestadas por testemunhas. A hipótese é que o atirador, de fato, possa ter sido outra pessoa. Já pela manhã, já recebemos informes. Estamos providenciando um relatório de denúncia agora. Vai ser encaminhado ao setor de investigação. E o pessoal está a campo, está atento, recepcionando informações e checando tudo que chega ao nosso conhecimento. O delegado já requereu pedido de internação provisória do menor na vara da infância e juventude. Ele deverá permanecer apreendido por, no máximo, 45 dias. O barracão, que não tinha autorização para realização de eventos, como bailes funk, foi lacrado pela prefeitura. O hospital regional informou que a jovem de 18 anos, que está internada lá no local que também ficou ferida, está fora de risco, mas não tem previsão de alta.